Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal, né? Gente, tô muito feliz, vou contar pra vocês aqui por que eu tô muito feliz. Deixa eu ver a música aqui, porque, gente, eu tive um probleminha no meu celular, mas primeiro eu quero contar por que eu tô muito feliz, porque eu voltei à minha rotina normal, voltei àquela correria do dia a dia, voltei a trabalhar, gente. Mas eu vou contar tudo pra vocês aqui, as mudanças que eu fiz, tanto no meu trabalho, na minha casa, na minha alimentação, mudei muita coisa, gente, por causa da saúde, né? Pra cuidar da saúde. Gente, eu tive um problema com meu celular, eu tô até com o celular do meu menino, perdi os vídeos que eu montei, a água de Natal, montei as luzinhas ali de fora, perdi tudo. Meu celular caiu dentro da água. E, então, por isso que eu fiquei esses dias sem postar vídeo. Eu consegui salvar um vídeo que eu vou estar postando hoje, mas os outros eu perdi tudo, né? Mas tá bom, né? Mas eu vou mostrar minha árvore de Natal pra vocês depois de pronta, né? E as luzinhas lá de fora eu vou mostrar depois que tiver a noite, porque agora não tem graça de ver. Gente, eu amo esse clima de Natal, eu amo essas tudo enfeitada aqui em casa. O Lemuel, o Isaac também ama isso, né? E hoje o meu filhote chega, gente. O Lemuel tá vindo embora já de férias, graças a Deus. Sou mãe coruja sumidíssima. Gente, quando eles estão aqui em casa, o ninho fica cheio. Eu amo, amo, amo. Quando eles estão aqui na minha casa, os dois aqui, eu fico indo no quarto deles, vindo eles dormindo. Gente, o Lemuel vai fazer 20 anos, Isaac, 17 anos. Mas eu amo ver meus filhos dormindo perto de mim. Eu sinto plena, completa, né? É muito bom ter os filhos perto de mim. Então, assim, hoje o Lemuel vai chegar, né? Quero fazer uma jantinha bem gostosa pra esperar ele. Então, eu vou estar mostrando tudo aqui pra vocês no canal, tá bom? Então, bora lá pro vídeo. Essa é a árvora de Natal, gente. Ó, como que ela ficou. Eu queria tanto, gente, ter mostrado pra vocês o dia que eu enfeitei, mas, infelizmente, aconteceu os problemas. Esse enfeite aqui, gente, eu ganhei de uma inscrita aqui do canal, o ano passado. Ela trouxe aqui na minha casa e eu coloquei hoje aqui no meu painel. Olha o tanto que ficou lindo. Ela mesma que fez, gente. Tinha que capricho. E ela veio trazer aqui pra meu dia. Então, eu amo essas coisas manual. Aí, eu coloquei aqui. E aqui na copa, gente. Eu coloquei esse aqui. Esse aqui foi uma moça que a Bibiá, que chamou a Mariela, que fez também manual. Olha que coisa lindinha. Então, esses são os enfeites aqui, fora lá de fora. Mas lá de fora tem que ser a noite pra eu mostrar pra vocês, tá bom? Agora, já são os sete e vinte. Bora trabalhar, que eu vou atender agora os sete e meia. Bora trabalhar, gente. Esse é bem fresquinho, graças a Deus. Porque tá chovendo e dá aquela refrescadinha, né? Pertinho, gente. Pra quem tá chegando aqui no canal agora, eu trabalho bem pertinho da minha casa. Aqui tá minha casa, ó. Aqui. E eu venho aqui, ó. Virou a esquina. Fica aqui na avenida, ó. E aqui é onde eu trabalho. Olha o tanto que é frutinho. Bom, gente. Vou mostrar pra vocês qual foi a minha mudança aqui. Foi a árvore de Natal do salão. Do estúdio. Aqui, como que ficou. Já até liguei ali pra vocês. Coloquei esse enfeitezinho aqui, ó. Bem chamãozinho. E do lado de cá também, coloquei. Coloquei o enfeite aqui também. Bom, gente. Antigamente, eu fazia a unha aqui. A cliente sentava aqui. Eu trabalhava desse lado aqui. Como depois da cirurgia eu tive que mudar alguns hábitos. O que que acontece? Eu comprei outra marca, porque eu já tinha essa, né? Comprei essa, coloquei aqui. Hoje eu faço as minhas unhas aqui, nessa mesinha. De forma, gente, que eu fico da altura da cliente. E o pé, a cliente deita aqui, na marca. E eu faço o pé aqui pra cliente deitadinha. De forma também que o pé fica da altura dos meus braços. Eu não preciso de ficar curvando em cima da cliente. Antigamente eu ficava curvadinha. Agora, eu faço o aqui. Aí, como pra ter praticidade, eu passei a parte de sobrancelha pra cá também. Leite, o brown lamination. Eu faço tudo aqui nessa parte. Que a cliente já tá deitadinha aqui. Que geralmente quem vem fazer um já faz a sobrancelha. Ela já fica deitadinha aqui. Nem precisa levantar. E eu já faço a sobrancelha dela aqui. Ou o brown lamination. Então, tudo aqui. E de cá agora. A bequinha trabalha de cá, né? De cá, eu faço as depilações, limpeza de pele e o espalho do pé. De forma também que a pessoa fica da minha altura. Eu não fico curvada. Tá vendo? Gente, tem algumas mudanças que eu não preciso de fazer pra... Deixa eu estender ela. Isso aqui é pra clarear. Pra ajudar a gente no dia a dia. Né? Então, essas foram as mudanças. Bom, gente. Ainda faltam cinco minutinhos pra minha cliente chegar. Como eu falei pra vocês, foram essas as mudanças aqui no trabalho. Né? Pra quem tá chegando aqui no canal agora, gente. Eu passei por uma cirurgia de coluna. Né? Inclusive, eu quero deixar aqui, gente. O meu Instagram. É Raquel Kelly. Vai lá no meu direct. Porque eu tô recebendo muitas perguntas. Quem tá com dúvida do que que é a cirurgia. Como que é. O que que aconteceu comigo. Deixa as perguntinhas lá. Que eu vou tá fazendo um vídeo respondendo todas as perguntas. Né? Sobre a cirurgia. De como que foi o processo. Como que tudo aconteceu. Vou fazer um vídeo só respondendo sobre isso. Tá bom? É. Eu ainda faço fisioterapia. Tanto que eu vim trabalhar agora. São sete e meia, gente. Não sei se vocês tão vendo aqui no meu relógio. Vai dar sete e meia da manhã. É. Onze horas eu desço pra fisioterapia. Volto pra minha casa. Almoço. E depois do almoço eu retorno do trabalho. É. Eu não trabalho mais depois das cinco horas. Né? Meu último horário é às quatro. Pra mim parar às cinco. Eu mudei isso também. Porque tinha dia, gente. Que eu saí daqui. Eram oito horas da noite. Chegava lá em casa. Ia fazer janta. Então isso também eu cortei da minha vida. Eu prefiro vir pra cá seis horas da manhã. Sete horas da manhã. Do que passar das cinco horas agora. Né? É. É. Trabalho só com horário marcado. Antigamente eu fazia muito em casa, gente. Às vezes eu tava tendendo uma. Já vinha outra sentada. Eu já vinha fazer... Sabe? Eu ficava naquela correria, assim. Pra lá e pra cá. Eu mudei isso também. Tá bom? E tem algumas coisas, gente. Que é preciso a gente mudar. Né? Eu tava, assim, de uma forma. Se eu continuasse daquele jeito, eu ia ficar só doente. Né? Então a gente precisa de mudar. Eu quero aproveitar minha família. Os meus filhos. Minha esposa. Minha casa. Então, assim, eu quero trabalhar, mas dentro dos meus limites. Né? Então, é isso. Depois vocês deixam lá as suas perguntinhas, das suas dúvidas. Do que que é a cirurgia, né? E agora eu vou preparar aqui que a minha cliente vai estar chegando. E mais tarde eu volto aqui mostrar pra vocês eu indo pro... Pra fisioterapia. Tá bom? Pessoal, eu queria mostrar pra vocês também. Que eu esqueci. As lembrancinhas, né? De fim de ano que eu fiz pros meus clientes. Ó. Estúdio Raquel Kelly. Estética manicúrita de couro. Aí eu coloquei aqui, ó. Desejo que o seu Natal seja um momento de união familiar. E que em 2021-23 você realize seus planos e sonhos. Que Deus ilumine e proteja a sua família. E que vos abençoe com saúde e prosperidade. São os votos de Raquel e Rebeca. Aí aqui dentro, aqui, gente. Tem um sabonetinho. Né? É prático. Que a cliente pode carregar na bolsa. É... Às vezes a gente viaja. Precisa de lavar as mãos. Não tem sabonetinho. Então foi por isso que eu resolvi fazer. Foi eu mesma quem fiz. Tá, gente? Olha o tanto que eu fiz. Ficou bonitinho. É a lembrancinha das minhas clientes. E este daqui é das minhas clientes menins. Porque eu tenho muitas clientes menins aqui, ó. Estúdio Raquel Queres. Estética manicúrita de couro. Eu coloquei jujubinho aqui para as minhas clientinhas. As meninas, né? Filhas das minhas clientes, gente. As meninas... As clientes vêm. E aí eu fiz isso aqui para as filhinhas delas. Eu amo, gente. Agradar meus clientes. Amo, amo, amo. Pessoal, já estou na minha casa aqui de novo. Já vai dar 11 horas. Eu vou para a fisioterapia agora. Como eu falei para vocês que eu ia. Depois eu volto para a fisioterapia. Almoço e volto para o trabalho de novo. Então essa está sendo a minha correria, gente. Está sendo bem pesado. Só que eu vou trocar de roupa porque eu estou morrendo de frio. E na verdade eu vou pôr uma blusa e vou calçar um tênis. Porque esfriou. De uma hora para a outra esfriou e eu estou com muito frio. Então vou preparar aqui para a fisioterapia. Cheguei, gente. Só que eu faço a fisioterapia ali, ó. Nesse prédio aqui. Mas está muito cheio de carro. Tive que parar na rua de baixo. Agora vamos lá, né? Para mais uma fisioterapia. Graças a Deus. Graças a Deus. Porém, para Deus, a gente não está acostumado. A gente não está acostumado, mas não está acostumado a fazer isso. Mas posso mostrar aí um para vocês também lá, né? Aqui eu faço fisioterapia. Mais uma fisioterapia. Graças a Deus. Pessoal, cheguei. Acabei de chegar aqui em casa. Parei de trabalhar agora. Já está escurecendo. Vou fazer uma jantinha aqui. Por isso coloquei umas roupas para lavar ali. Umas roupas de cama que eu tinha tirado. Porque hoje o Lemuel chega e eu troquei as roupas de cama. O Luciano já foi para o Rio Paranaíba buscar ele. Ele já deve estar quase chegando por aí. Porque ele saiu de lá por volta de umas 5 e meia, quase 6 horas. Já vai dar 7, então está quase chegando. Ah, vou mostrar para vocês o pisca-piscala de fora. Como que ficou. Antes aqui, já coloquei roupa para lavar. Vou fazer um papá. É, gente, a vida é assim, não para não. Vou mostrar para vocês, vem um caludo de chuva ali que eu vou contar uma coisa para vocês. Não é brinquedo não. Está escurecendo, olha aquele ali, gente. É muita chuva que vem ali, viu? Olha como que ficou, gente, aqui do lado de fora. Eu coloquei aqui de fora a fora, aqui na parte da frente, aqui, olha. E a chuvinha daqui a pouco desce, se Deus quiser. A chuva pesada tem medo, está bem escuro para ela. E canta, olha, deixa eu ver. Deixa eu dar aqui para ver, nu, está mesmo. Vai vir água. Aqui, olha. Bora agarrar com as panelas ali, brigar com as panelas, né? Eu vou fazer o arroz que o Lemuel gosta, gente. Eu pedi para fazer o arroz diferente que eu faço. Já vou aqui, olha. Já tirei aqui o milho. A cenoura. Eu tenho que lavar aqueles ovos ali que o Sam comprou e não lavou. Eu deixei ali em cima porque eu tenho que lavar eles. E, bora, brigar com as panelas. Vou pegar uma panela aqui, para não fazer o feijãozinho. Uma panela diferente, eu vou fazer aqui, nessa panela, né? Pessoal, para quem está chegando no canal aqui, eu faço comida com banha. Eu gosto de fazer comida com banha, alho, cebola. Eu gosto. Só que aí a minha irmã, essa semana, fez o tempero de alho. Ela mesmo picou o alho lá. Coisou... É alho e... Eu amo, Chico. Alho e sal. Eu vou começar aqui, olha. Colocando o alhozinho. Vou começar pelo arroz. Nossa, Liz, já piquei a calabresa. Piquei a cenoura. Começar aqui. Aqui eu vou jogar a calabresa primeiro, olha. Fritar a calabresa e vou pôr a carne moída. Vou fazer ela aqui. Deixa eu dar fritadinha esse aqui primeiro. Olha. E bora fazer o ranguinho. Pessoal, eu cozinho o feijão, olha. E guardo as vasinhas assim no congelador. Eu cozinho dois quilos de uma vez, um quilo e meio de uma vez, para facilitar a minha vida. Porque quem sabe aqui, onde cascar o sapo é até eu, né, gente? Como que faz? Eu vou fazer o feijão verde. Quero eu ter ido no mercado hoje para me comprar verdura e fruta, mas eu não tive tempo. Aí amanhã, eu vou parar mais cedo, amanhã é sábado. Aí eu vou no mercado comprar verdura e fruta para as minhas crianças. O bom desse arroz, gente, que sofre, sofre de fazer ele e o feijão, não precisa de fazer mais nada. Olha, aqui tá a calabresa e a carne moída. Agora daqui a pouco eu vou acrescentar o arroz, o milho e a cenoura. Fica muito bom, muito bom. Aqui a pouquinho já tá pronta. Eu já vou acrescentar aqui o arroz. Gente, esse arroz que eu compro aqui, ele já vem lavado e não precisa lavar. Tem gente que gosta de lavar arroz, eu não gosto. Isso é gosto. Porque lá no sábio já vem falando que ele já vem limpo, então tá ótimo. Eu não gosto de lavar arroz não, porque eu acho que fica por dentro. E aqui em casa, o povo aqui em casa gosta de arroz soltinho, soltinho. Então quando lava não fica legal. Mais um pouco. Pessoal, tô lavando os ovinhos aqui, ó, pra guardar eles ali. Guardar limpinhos. Jantinha pronta, gente. Gente, olha o arroz, que delícia. Vai ficar assim subindo. Feijãozinho pronto. Eu fiz a mais, gente, porque fica pro almoço amanhã, porque amanhã também vou estar trabalhando. Lémoel já chegou, bora jantar e bora lá. Já, ó, já armei a cozinha, nossa lá, Isaac. Já armei aqui tudo. Já limpei a cozinha aqui. Já coloquei um pouco de roupa no arame, né? Estendi aqui. Esse aqui, gente, é os calçados do Lémoel, que eu vou limpar tudo amanhã. Quer dizer, ele que vai limpar. Não é eu não, vai ser ele. E lá, gente, olha o cesto. Que lindo que ficou agora. Porque ele chegou, ele trouxe as roupas de cama, as coisas dele, tudo lá. Aí aqui, nem tá cabendo. Comecei, já pôs um pouco o clínio dentro da máquina. Amanhã eu ponho o resto aqui, porque agora eu tô cansada, gente. Já são 20 pra as 9. Eu preciso de tomar banho. Porque amanhã, 6 horas da matina, eu tenho que estar de pé de novo. Ah, vem cá de novo. Vou mostrar, agora vai dar pra mostrar melhor os pisca-pisca. Aquela lá tava escurecendo, agora já tá de noitão, né? Ó, gente, que lindo. A noite, ó, pra viagem, eu adoro esses trem. Então, é isso, pessoal. Terminar o vídeo por aqui, né? Essa tá a minha rotina de hoje. Igual falei pra vocês, as perguntinhas sobre a cirurgia, depois vai lá no meu direct, no Instagram, Raquel Kelly. Deixa as perguntinhas lá, que eu vou estar fazendo um vídeo respondendo tudo sobre isso. Quem tá com dúvida, quem teve o mesmo problema que eu, pra gente compartilhar as nossas experiências. E bora lá, né, gente? Dormir. Primeiro eu vou tomar banho, depois eu vou dormir, tá? Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, gente. Tchau!